Em mãos com uma solução muito prática para você automatizar o seu PC. Então você vai conseguir ligar ou desligar ele através de comando de voz com Alexa ou assistente Google. E esse produto também é compatível com a plataforma Tuya. Então através de um aplicativo, se você quiser, você pode programar o seu PC para ligar ou desligar em determinados dias e horários. Você também pode forçar um reset no PC e até bloquear os botões do gabinete. Caso você não queira que ninguém vá lá e ligue ou desligue de forma manual. E de bônus, eu ainda vou fazer mais um upgrade aqui no meu setup. Estou aqui com uma fita de LED que reage às cores do monitor. Podemos considerar uma Ambilight custo-benefício. Então veja a hora de colocar tudo isso aqui para funcionar. Bora lá! Alexa, ligue o PC E para quem ficou curioso de onde eu recebi, foi lá do AliExpress, de uma loja que já me enviou outros produtos. Inclusive um interruptor inteligente que não necessita de neutro. Já fiz um vídeo aqui e mostrei para vocês. Está funcionando até hoje, tem qualidade o negócio. Então tudo indica que aqui também nós vamos ter bons produtos. Vamos começar então com a nossa plaquinha, que fará a mágica de ligar o PC. Como vocês podem ver, veio bem embalada. Olha aí! Já já explico para que serve isso aqui. E aqui está ela. Como vocês podem ver, uma plaquinha PCI Express, que torna muito fácil a sua instalação. Então sim, provavelmente compatível com o X1, X4, X8 e X16. Temos aqui, ó, Wi-Fi 2.4 GHz e também RF 433 MHz. Já conseguimos ver a logo TUI aqui. E lá na loja, essa plaquinha aqui é denominada de TUI Pro. É a mais completa de todas. Temos lá também TUI Mini, porém ela não faz tudo que essa TUI Pro faz. E temos ainda uma outra plaquinha compatível com o aplicativo e o iLink. Eu, particularmente, prefiro TUI. É uma plaquinha, ó, até que bem construída. E aqui nós já conseguimos ver as anteninhas, né? Uma é para 433 MHz, essa aqui de cima. E aqui embaixo, 2.4 GHz. E um outro detalhe é que você encontra essa plaquinha TUI Pro, com esse adaptador, né? Essa chapinha aqui para um gabinete normal. Mas você também tem lá para gabinetes slim, que ela é menorzinha. E além de você usar o aplicativo e o assistente virtual, temos também esse botão. Você pode configurar ele também para ligar, desligar, através de rádio frequência. Ah, e ela também tem Bluetooth. E para finalizar, nós temos esses jumpers aqui, ó. Power e Reset SW, macho e fêmea. Então nós vamos retirar os jumpers do gabinete que já estão lá na placa mãe. Vamos plugar aqui, ó, nesse macho. E esse fêmea aqui que vai lá na placa mãe. Porque a plaquinha é que vai controlar tudo. Então você não vai precisar modificar nada lá no seu PC. Só conectar e usar. Vamos dar uma olhada rapidamente aqui agora, nessa Ambilight, custo-benefício, né? Cabo USB. Temos aqui a fonte. 5 volts, 5 amperes, ou seja, 25 watts. Já para o padrão brasileiro, caso você queira adquirir, é só você escolher o EU Plug. Aí vamos ter, ó, esse controlador. Uma espécie de plaquinha que fará com que a fita de LED acompanhe as cores do monitor. Então, cabo USB aqui. Um conector da fita de LED vai desse lado, o outro conector vai na fonte. E eu peguei essa aqui, ó, com 60 LEDs, vai ter uma iluminação melhor. Ela mesma já vem com a dupla face, né? Como de costume. E aqui é onde você vai fazer as conexões do controlador e da fonte. Para finalizar esse unboxing, temos aqui um guia de instalação. Tem chinês e inglês, então é mais fácil de entender. Todo o procedimento bem detalhado aqui, nós vamos precisar de um software chamado AmbiBox. E talvez se o seu PC não reconhecer, vamos precisar instalar um drive. Olha aí, vamos ter que setar algumas coisas aqui. Mas também lá na página de compra tem todo o procedimento, viu? E detalhe, só vai funcionar para o PC, sistema operacional Windows. Por isso que eu falei que é para o seu monitor. Se você tem uma TV ligada ao seu PC, aí sim vai funcionar. Por quê? Precisa ter o sistema operacional Windows rodando. Vamos lá iniciar essa instalação. Retirando a tampa lateral, vejam que ali eu tenho um slot sobrando, ó, PCI Express. Obviamente que o PC precisa estar desligado e não reparem essa sujeira. Estou precisando limpar ele. Inclusive, se você notar muita poeira no seu, eu te aconselho a passar um pincelzinho. Jogar, por exemplo, ó, um limpa-contato. Esse produtinho aqui, ó, quando o assunto é informática, eletrônica, isso aqui faz milagre, tá? Vou retirar as antenas. Vou retirar aqui também essa proteção, ó, do gabinete. Geralmente tem um parafuso aqui, ó. E é com ele mesmo que a gente vai fixar essa placa. Essa proteção, ó, geralmente é só você forçar ela. Se liga, já dobrei ela ali. Aí eu vou fazendo esse movimento, ó, pra baixo, pra cima, que ela solta. Pronto. Agora é só encaixar. Outro detalhe, meu gabinete ainda tem uma chapinha aqui, ó, que eu preciso desapertar dois parafusinhos, ó. Aí ela faz isso aqui, ó. Ela levanta. Pode ser que o seu seja um pouquinho diferente, mas não tem segredo, galera. Confirma se ficou bem encaixado. Eu já vou apertar aqui essa chapinha que eu falei com vocês. E vou ainda colocar aquele parafuso pra fixar ela ainda melhor. Ok. Agora eu já posso colocar as anteninhas. Olha só como ficou. Eu já tenho a outra placa de rede sem fio aqui também no meu PC, né? Wi-Fi 6. E agora é hora de identificar os jumpers que ficam aqui embaixo, ó, desse símbolo aqui da placa-mãe. Que também, ó, não tem segredo. Caso você tenha dúvidas, é só consultar o manual da sua placa-mãe. Então olha aí, tirei o primeiro, já consigo ver que é o Power SW. Então se liga, galera. Power SW do gabinete, Power da plaquinha. Agora reset do gabinete com o reset da plaquinha. E com os jumpers fêmea da plaquinha, eu vou conectar na placa-mãe. Prontinho, galera. Só ligar a máquina. Beleza, tudo instalado. Vamos ligar o PC. Um bom sinal, o botão continua funcionando. Então instalei corretamente. Com o Smart Life, TUI aberto, eu simplesmente toco aqui, ó, no mais. Adicionar dispositivo. E estando com o Bluetooth ligado, automaticamente ele vai reconhecer a sua plaquinha. E aqui foi muito simples. Só toquei em configurar. E pronto, ó. Já reconheceu, o PC tá aqui. Mesmo com a tela bloqueado, eu consigo, ó, desligar o PC. Muito prático, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos usar aquele botão de rádio frequência? Vamos deixar a Alexa pra daqui a pouco. Ó. Já ligou. Em alguns comandos que você manda pra ela, dá pra escutar um bip. Então, explorando rapidamente aqui, ó, as funções. Nós temos aqui, ó, Child Lock. Novamente o bip. Que seria o bloqueio dos botões que eu falei lá no início. Pra talvez aquela criança que não tá obedecendo, vai lá. Mesmo quando você diz pra não ligar o PC, ela vai lá e liga. Então, ó. Apertando o botão aqui. E nada. Vou apertar e segurar. Realmente bloqueado. Não funciona. Só com o toque você consegue fazer isso. Você pode renomear se você quiser. Eu vou deixar PC mesmo. Aí temos aqui as opções de timer pra você adicionar aqui na sua lista. Quando você quer ligar, desligar o seu computador. Quais os dias da semana. Você pode ativar aqui também a notificação de execução dessas tarefas. Aí temos mais opções aqui em setting. Na primeira opção, quando a energia acabar, se você não tiver um no break. Na hora que voltar a energia, você quer que o PC fique ligado ou desligado, né? On, off. Habilitar ou não o controle de rádio frequência. RF Study. Colocar a plaquinha pra aprender a configurar outros botões de rádio frequência. Função de bloqueio dos botões, eu já falei. E o Bus, que seria o Bip, né? E aqui também ele te dá uma espécie de log. Quando o PC ligou e desligou. Aí no canto superior direito, nesse ícone de lápis, nós vamos ter algumas opções. Entre elas, ó. Notificações offline. Então, ó. Uma notificação será enviada pro seu smartphone se o dispositivo ficar offline por mais de 30 minutos. Então, em vários casos, isso aqui vai ser bem útil. Basicamente é isso. Temos também aqui a opção que eu acabei pulando ela, que é pra você configurar o reset. Beleza? Bom, já desligamos o PC pelo aplicativo. Já ligamos pelo botão de rádio frequência. Agora vamos desligar pela Alexa. Alexa, desligue o PC. Na hora. Muito prático, né não? Alexa, ligue o PC. Eu acabei não falando, né? Mas no aplicativo Alexa já reconheceu como plug. Olha ali. No meu Echo Show 5. Foi tudo automático. Se eu venho aqui, ó. No aplicativo Alexa. Dispositivos. Eu já consigo ver ele aqui. Eu posso criar rotinas. Incluir ele em alguma rotina. Assim como em qualquer dispositivo de casa inteligente. E por falar nisso, no momento que eu gravo esse vídeo, está rolando a Semana do Consumidor. São milhares de ofertas lá na Amazon. Vários dispositivos Eco em promoção. E também muitos produtos em informática e eletrônicos. Vou deixar todos os links aí pra vocês na descrição. Próximo passo foi colar a fita de LED atrás do monitor. E vale ressaltar aqui que a dupla face que vem nela mesmo é suficiente pra colar bem. Só as curvas que eu não tinha nenhum tipo de adaptador aqui. Então não fica 100%, né galera? Aí eu peguei uma outra fita dupla face que eu tenho aqui. E um pequeno pedaço foi suficiente pra colar o controlador também atrás do monitor. De forma que ele fique escondido e eu consiga também esconder os fios. E pronto. A primeira parte da instalação do Ambilight já foi feita. A instalação do Ambilight foi muito simples, como qualquer outro software. Com o Ambilight aberto, nós vamos alterar as configurações aqui nesse Backlight Display. Primeira coisa, vamos clicar aqui em More Settings pra mostrar mais configurações. Em Device vai ser a Delight mesmo. Precisamos selecionar a porta. A minha já está selecionada. Como que você descobre? Em este computador, você vai clicar com o botão direito. Depois vai em Gerenciar. Se for o Windows 11 igual ao meu, você vai ter que mostrar mais opções, né? Gerenciador de dispositivos. E aqui em porta, já conseguimos ver que foi reconhecido. Foi automático aqui. USB-CH340 na com 11. Se não tivesse reconhecido, era só fazer download do drive e instalar. Assim como mostra no manual e lá na página da loja no AliExpress. Ok, aqui vai ser ordem de cor RGB mesmo. Esse número aqui, que o meu deu 113, é o número de LEDs. Então dá uma olhada aí na sua fita, conta e coloca esse número aqui. Você pode criar perfis. Aí aqui, no máximo FPS, coloquei 30. Esse Delay Output, eu coloquei no mínimo. Aqui no modo é Screen Capture, pra acompanhar as cores do monitor. O método é esse aqui, que consta no manual, GDIFS no Aero. Vamos clicar aqui pra mostrar mais opções. Clico fora e aqui em Wizard, eu defino quantos LEDs tem na horizontal. No meu caso aqui, foi 40. Automaticamente, ele já define os LEDs da vertical. Eu aplico. Aqui em cima, em Use Backlight, você marca, se não estiver marcado. E basicamente é isso, galera. Salva e o software precisa estar rodando em segundo plano. Então é só minimizar e ele já vai sumir da tela e vai estar funcionando. E vamos lá. Como meu monitor é ultra-wide, eu tive que instalar uma extensão pra não deixar aqui cortado, né? Olha só. Olha isso, que bacana. Música 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 Bom, pra resumir, a plaquinha, aquilo mesmo que eu falei lá no início, muito prática a instalação, fácil configuração no aplicativo, não precisei modificar nada no PC, só conectar e usar. Em um dia de testes aqui, funcionou muito bem, não tive problemas. Sobre a Ambilight, também curti demais, gostei muito do resultado. Você só precisa prestar um pouco mais de atenção na hora de fazer a configuração lá no PC. Eu só não gostei muito do tamanho do cabo da fonte. Então, dependendo do local onde você for instalar aquele controlador, se você for colocar atrás do monitor também, ou da TV que seja, se você colocar ele a uma distância de mais de um metro da tomada, aí você vai ter problemas, vai precisar de uma extensão. Mas aí é só você prestar atenção nesse detalhe, que não tem erro. No mais, curti demais esse upgrade aqui no setup, e eu queria ouvir de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses produtos. E só lembrando, vou deixar link pra compra aí na descrição, se você ficou com alguma dúvida também, é só deixar aí nos comentários. Me acompanha mais de perto nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram. Aqui embaixo você confere uma playlist de caso inteligente, e aqui em cima um vídeo que o algoritmo do YouTube vai te indicar, e eu acredito que você vai gostar. Eu sou o Max, e essa foi mais uma dica pra vocês.